E olha, a independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal que se deu, como todos sabem, em 7 de setembro de 1822. Com a independência, o Brasil então deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. A proclamação foi feita por Dom Pedro e é cercada de curiosidades. Sobre isso nós vamos falar. Vamos conversar por uma videochamada com a professora da USP, historiadora, a professora Cecília Helena de Salles Oliveira, a quem eu cumprimento. E a professora também representa o Museu Paulista, não é da USP, e o Museu Republicano de Itu. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande conversar com vocês todos. Professora, como é que se deu realmente a independência do Brasil, hein? Então, nós estamos muito acostumados a estabelecer uma relação muito próxima entre a independência e o dia 7 de setembro. Mas, na verdade, os historiadores trabalham com um período muito maior de tempo. Nós trabalhamos com um período mais longo justamente porque a data de 7 de setembro, ela é muito mais um símbolo do que efetivamente um marco definitivo. Quer dizer, há um antes e um depois do 7 de setembro, obviamente, mas todo o processo de separação de Portugal foi longo. Nós não podemos esquecer isso. Existem tantas outras curiosidades, né, professora? Dom Pedro, por exemplo, realmente ergueu a espada e gritou independência ou morte? Então, isso é o que está na tela do Pedro Américo, não é? Só que a gente tem que lembrar que a declaração de Dom Pedro rompendo os laços com Portugal, ninguém viu o que aconteceu, a não ser os membros poucos da comitiva e o próprio Dom Pedro, não é? Interessante. E nós já mostramos até, daqui a pouco pode colocar de novo, mas o famoso quadro de Pedro Américo, chamado Independência ou Morte, ele não foi pintado nem no Brasil e nem em Portugal, é isso? Aliás, o autor nem tinha nascido em 1822, professora? Fale sobre isso, por favor. É isso mesmo. Pedro Américo é um artista brasileiro que se tornou mundialmente conhecido, mas ele nasceu em 1843, numa cidade chamada Areias, na Paraíba, e ele desenvolveu a sua carreira na Europa. Então, mas isso não quer dizer nada, quer dizer, o fato dele ter pintado a tela em Florença, na Itália, onde ele mantinha um estúdio, não quer dizer absolutamente nada. O quadro é de 1888. O artista, motivado pela encomenda da tela em homenagem à Independência do Brasil, imaginou o que tivesse acontecido, porque ele também só podia conhecer o episódio de ouvir dizer. E na pintura, Dom Pedro e os outros integrantes da comitiva estavam montados em belos cavalos, mas eles estavam vindo de Santos, não é isso? Para subir a serra naquela época, a Serra do Bar, naquela época, eram usados, utilizados jumentos. A comitiva estava de cavalos ou com jumentos. Dificilmente se colocava montarias com cavaleiros, né? Porque os cavalos eram muito caros e se usava mesmo para subir a serra as mulas, né? O que era muito comum. E para a gente terminar, na pintura do quadro, aparece um Dom Pedro rodeado pela Guarda Imperial, mas a Guarda Imperial na época não tinha sido nem criada, não é isso, professor? Não, por quê? Não, porque ele não era ainda imperador, né? Ele declarou a Independência, a separação de Portugal em 7 de setembro, mas ele só foi coroado imperador. Primeiro ele foi aclamado em 12 de outubro e depois ele foi coroado em dezembro. Então, existe um tempo aí, né? Entre a aclamação, a coroação e aquilo tudo que o quadro vai mostrar. O que interessa para Pedro Américo não é mostrar uma imagem simples. Ele quer realmente transformar o 7 de setembro num episódio glorioso. Muito bom. Foi um grande prazer ouvi-la, viu? Professora da USP, historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista.